Música Orçamento Geral do Estado tem no Rio Rua Rua no Recinhat aloca barra que lheu com salário e vencimento no bens e serviços. Orçamento Geral do Estado tem no Rio Rua no Recinhat o governo da Cia foi prioridade lheu com setor tolho, setor eletricidade, construção e infraestrutura no petróleo e gás natural. Setor tolho, governo prevê orçamento que tem no Rio Rua no Recinhat o oder jackal da Cia. Por cento, rolungo recine e da ponto hito. O seu orçamento Geral do Estado tem no Rio Rua Rua no Recinhat e por cento, o fundo petrolífero do fundo. O seu total de poesia de item no Rio Rua no Recinhat o montante total com as despesas previstas na Administração Central salários no vencimento que tem no Rio Rua no Recinhat BASIC TOKON HAT BA BENS NO SERVICES, BASIC TOKON NEN BA TRANSFERENCIA PUBLICA, TOKON TO NULL RESIN HAT BA KAPITAL MENOR NO TOKON ATU SAD RESIN BA KAPITAL DESENVOLUMENTU NO BARRAEWA TOKON NEN NOLO. IASORIN SELUK DISTRIBUISAN ORSAMENTU BA ASUNTO ECONOMICU HAMUTU TOKON ATU SITU RESIN, BASIC TOKON ATU SAD BA PROTESAN AMBIENTAL, TOKON ATU SAD RESIN BA PROTESAN SOCIAL, TOKON ATU SIDAR RESIN BA EDUKASAN, TOKON NEN NULL RESIN NEN BA SAUDI, TOKON HAT NULL RESIN LIMA BA HABITAÇÃO INFRASTRUTURA COLETIVA, TOKON NULL RESIN LIMA BA SEGURANÇA NO ORDEM PÚBLICA, NO TOKON TOLNULL RESIN HAT BA DEFESA. HO A LOCAÇÃO BA SETOR PRODUTIVO NEB BANCADA OPOSIÇÃO NO SOCIEDADE CIVIL SIRA CESTIONA, NO CONSIDERA GOVERN LAIHA INTENÇÃO ATU DIVERSIFICA ECONOMIA RAILARAN, NO LAIHA INTENÇÃO ATU HAÇAI POVO SIKIAK NO MUKIT. HO A QESTÃO ENFRENTADA HO SI BANCADA OPOSIÇÃO LIU LIU FRETELIN NO SOCIEDADE CIVIL, PRIMEIRO MINISTRO CAIRALA SENANA GUZMÃO, FO RESPOSTA IHA ÁMBITO NATAL HAMUTO, HO MEMBRO GOVERNOS SIRA IA CICIDI CATEG, INTENÇÃO ALOCA O ORÇAMENTO ITUAN, ATU EXECUTA TÔNIA ROHAN, NO ZERE RODIAC, HO DE DESENVOLVE NAÇÃO TIMOR-LESTE NO SERVI POVO. O ORÇAMENTO GERAL ESTADO TINAN RIROR ANRESENHAD, RETANGU NA PROMULGAÇÃO SI PRESIDENTE REPUBLICA, NO REINDET PUBLICAÇÃO IA JORNAL DA REPUBLICA. JOANNICO VICENTE, JAME DO SANTOS, ZIEMEN.